Bom, eu tô muito emocionada, tava chorandinho aqui, porque é uma medalha muito especial, né, cara? A gente esperou por isso por muito tempo, treinamos, né, e essas horas todas acumuladas, parece que, sabe, valeu a pena agora com a Rebeca, e é muito especial, assim, não sei nem exatamente o que dizer, mas sei que foi um trabalho de equipe, sabe, que teve uma equipe multidisciplinar aí por trás disso, ela também teve muito sangue frio pra se apresentar, com certeza a dedicação diária aí foi essencial pra ela estar aí, e o psicológico pra estar focada, pra, sabe, ter vivido aquilo, a bolha dela, né, por não ter simplesmente errado em nenhum momento, então, sei lá, muito orgulho mesmo pelo Brasil. E ela teve uma nota final de 57,298, e a maricana, a vencedora, venceu com 57,433. Foi no detalhe, né, Laís? Mas, independente do resultado, ela sai daqui gigante com essa conquista histórica, num momento tão importante das conquistas femininas no esporte individual, né? Sim, não, com certeza. Beleza. 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 Obrigado.